Fala aí, tubers! Antes de começar, se você tá aqui assistindo, se inscreve no meu canal pra dar aquela força e pra você ter todas as semanas os meus vídeos na sua caixa de inscrições. Agora pro vídeo? Bom, você tá ligado quando você dá um vacilo com alguém que você considera pra caramba e você não sabe como pedir desculpas? Pois é, dessa vez eu vacilei com uma grande amiga minha, a Mirella. E a parte mais zoada de quando isso acontece é que você acaba empurrando pra longe a única pessoa que você realmente queria ter por perto. E eu sei que eu não sou perfeito, que às vezes eu posso acabar valorizando mais a piada do que a amizade, mas dessa vez eu errei de verdade. E Mi, você tem todos os motivos do mundo pra não querer mais falar comigo, mas eu também sei que tem muito motivo pra gente continuar sendo amigos. E claro, namorados também. Então eu queria pedir ajuda a todos os tubers que seguem meu canal pra subir a hashtag PerdoaMirella nas redes sociais. Fechou? Bom, esse foi o vídeo de hoje. se você gostou, clique em curtir. Se ainda não for inscrito, se inscreve e não se esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações.